Isso pode ajudar em muitos jogos, nos que a gente testou ontem, por exemplo, Devil May Cry, no Final Fantasy X, isso tá me ajudando muito também. Pode ser legal ativar ele pra estabilizar o jogo e acelerar um pouquinho o jogo, só pra não deixar ele com uma sensação de mais lento. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês sejam muito bem. Hoje eu tô afim de mostrar mais um truque aqui no Aether SX2, dentro do meu X18S. É um truque que vai ajudar a estabilizar a velocidade de muitos jogos. Ontem mesmo saiu um guia ensinando a configurar o Aether SX2, o novo emulador de Playstation 2, para Android. Eu tô rodando ele aqui no X18S, que na teoria é um console fraco demais pra rodar ele. Mas na prática ele tá rodando vários, vários jogos. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, eu recomendo que você dê uma olhada. Ali eu ensinei vários truques que eu vou mencionar aqui hoje, mas hoje eu vou passar só por um, que é esse de estabilizar a velocidade e afinar a velocidade ali. E vocês vão entender o que eu tô falando. Antes da gente começar o vídeo, se é a sua primeira ou décima vez aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha em grupos Retro Gamer. E se você tá afim de ganhar um Polkiri Q90, é a sua oportunidade. Faltam poucos dias pra acabar o concurso Retro Memer. É só você entrar no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Lá tem todas as instruções de como participar. Mas resumindo, é só você entrar no meu Reddit, que é reddit.com.br. postar o melhor meme sobre consoles portáteis, sobre games Retro. E os dois melhores memes vão ganhar um console portátil da Polkiri. Então não perde essa oportunidade, corre lá, manda um meme e boa sorte. Mas não depende de sorte, depende só da sua criatividade. Sem mais delongas, vamos aqui pro guia de hoje. Só vou arrastar aqui de baixo pra cima e eu vou navegar até o Aether SX2, que é esse daqui. Eu já tenho aqui vários jogos configurados, eu já mostrei pra vocês ontem mais ou menos como que eu configuro. Mas eu quero mostrar como estabilizar a velocidade. Deixa eu achar algum jogo bom. Eu acho que talvez o Punisher seja uma boa opção. Porque se eu me lembro bem, ele tava um pouco instável. Tinha um aumento que ele acelerava, um aumento que ele desacelerava. Vamos ver como ele tá rodando agora. Ó, aqui por exemplo, ele já tá quebrando a renderização. Mas eu vou toggle software render. Blegi, consertou. Vou apertar Start. Eu vou selecionar aqui o meu save, que eu já tava antes. 18, 18, 19, parece que tá bem devagar. Vamos tentar mudar isso daqui. Eu vou apertar aqui. Vamos ver como que ele tá configurado aqui até agora. Em gráfico, 2x. Vamos levar ali pro 1x e ver como é que ele continua rodando. Já veio aqui pra velocidade máxima. Tá lá em cima a velocidade, interessante. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Ontem eu recomendei a vocês a sempre desativar aqui o Frame Limit. E a gente vai controlando os frames, mudando aqui as outras configurações. Porque de vez em quando, quando a gente ativa o Frame Limit, ele fica um pouco mais devagar. Mesmo, em teoria, sendo pra ele rodar na velocidade certa, ele acaba rodando um pouco devagar, pulando alguns frames. E eu solucionei isso da seguinte forma. Eu travo o Frame Limit. Vejo o jogo. Se ele estiver rodando um pouco lento, eu entro aqui na configuração. E eu acelero o jogo aqui pelo System. Aqui, olha. Normal Speed, eu ponho 115. Eu vou trazer esse Speed aqui pro 100%, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, o jogo tá rodando, mas ele parece que tá um pouquinho devagar. Não sei. Só um pouquinho. Ele tá no Frame Limit. Ele... Mas eu sinto que ele tá um pouquinho devagar. Vamos fazer aqui o seguinte. O que eu gosto de fazer é pegar aqui, clico aqui na engrenagem. Eu venho até System. Se eu desativar o Frame Limit, vamos ver o que acontece. Ele até tá dando uma velocidade aqui legal. Mas tem horas do jogo que ele fica muito rápido, que de repente ele acelera e outras horas que ele desacelera. Ó, de repente ficou muito rápido. Ele falou muito, muito rápido. Vai cair agora um cara de uma janela lá de cima. Vamos ver se ele cai em câmera lenta, o que acontece. O vidro caiu um pouco em câmera lenta e o cara também caiu um pouco em câmera lenta. Vamos ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho. Eu vou apertar em Enable Frame Limit. E eu venho aqui em System. E eu vou acelerar 15% aqui o jogo. Pode ser entre 10 e 20, eu acho. Eu acho que a velocidade estabilizou bem mais. E ele tá rodando agora na velocidade certa do jogo. Tá fluindo os frames também. E ele meio que estabilizou ali. Eu acho que eu prefiro muito mais dessa forma, viu? E galera, é isso. É uma dica rápida, mas vocês estão vendo aqui como ele já tá fluindo na velocidade certa que eu gostaria que ele rodasse. Isso pode ajudar em muitos jogos. Nos que a gente testou ontem, por exemplo, Devil May Cry. No Final Fantasy X, isso tá me ajudando muito também. Pode ser legal ativar ele pra estabilizar o jogo. E acelerar um pouquinho o jogo, só pra não deixar ele com uma sensação de mais lento. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. É uma dica rápida. Se você curtiu ela, compartilha aí em grupos Retro Gamer. E agradeça não a mim, mas aos membros aqui do canal. Os membros que fazem os vídeos aqui acontecerem diariamente. Lembra, não fica de fora do concurso do Retro Memor. Tem que só mais alguns dias. É só acessar o meu site victoriamini.com ou .com.br E lá vai ter todas as instruções pra participar do concurso. E quem sabe ganhar um console da Polkiri. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no Splend. e que também me juntas também. Depois do curso an Hospital in Almorda, Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.